Quem foi a gravidinha que se surpreendeu com quantos quilos já ganhou na gestação? Olha, ela já tá com quatro meses, tá ansiosa pra descobrir o sexo do bebê, é a Viviane Araújo. Aos 47 anos, Viviane Araújo está vivendo um momento mágico com a primeira gravidez. O ritmo do coração do bebê deixou os pais emocionados. Na consulta, Vivi também descobriu que aos quatro meses já engordou sete quilos, passou dos 63 para os 70 quilos. A expectativa agora é sobre o sexo da criança, mas essa resposta o casal só vai ter no Chá Revelação, previsto para esse fim de semana. Bem, Sabrina, o carnaval esse ano é em abril no Rio de Janeiro, todo mundo sabe. Ela vai sair na frente da bateria. Vai gravidinha. Gravidinha, mas dessa vez ela vai ter que moderar um pouquinho. Vai ter que moderar, é, no samba. Quatro meses, né? Vai pegar leve, mas ela disse que é um sonho desfilar grávida, viu, Henrique? Imagina. E tá todo mundo ansioso pra ver o barrigão da Vivi na sapucaí. E o menininho ou a menininha já vai nascer sambando, né? Sambando na avenida.